Representam um universo de cerca de 400 técnicos de valências diversas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Estão descontentos, pois sendo técnicos superiores, não são reconhecidos e pagos como tal. Eu sou fisioterapeuta, sou licenciada, assim como todos os meus colegas que cá estão. Não só temos colegas licenciados, como temos mestres e doutorados, que não são colocados na categoria técnicos superiores e estamos congelados na categoria de técnicos. Portanto, a Santa Casa não nos reconhece como técnicos superiores. Todos os dias temos passados por cima, inclusivamente com outras pessoas que entram, depois de nós que estamos cá há tantos anos e que entram e que são reconhecidas e nós continuamos nesta luta sem termos qualquer resposta do Sr. Provedor. Alguns utentes do Centro de Realitação do Alcoitão associaram-se ao protesto por entenderem que a razão está do lado dos profissionais. Como técnicos, são excelentes. O Centro de Reabilitação tem o seu lema como excelência e, de facto, é o que, quando há muitos anos, são técnicos responsáveis e bons profissionais. O que a Santa Casa está a fazer com eles pode, inclusivamente, haver uma desmotivação da parte deles. Isto é de lamentar. Muitos dos técnicos são formados pela Escola Superior de Saúde do Alcoitão, que os licencia, contrata e, no fim do mês, não lhes reconhece o grau académico. A Santa Casa tem uma Escola Superior de Saúde privada que confere-lhes graus de licenciados, de mestrados. Depois, quando é para os empregar, emprega-os como bachareis. As diferenças depois são bastante significativas. Estamos a falar de uma diferença salarial na base da carreira, para começar. Entram com 800 euros, enquanto, se fossem técnicos superiores, entravam com 1.100. Tirei o curso nesta escola e trabalho nesta casa desde 2004. Portanto, assim que me formei em 2003, estou a trabalhar aqui desde 2004. Não subo de nível e nem sequer sou reconhecida como licenciada, quando foi a minha entidade que me formou. Quando a Santa Casa anda a publicar resultados líquidos de lucro e contas de poupança, pelo menos diz a comunicação social, de 199 milhões e desde 2009 congela as progressões a todos os trabalhadores, desde 2009 não aumenta um cêntimo a nenhum trabalhador e onde é que estão as boas causas aí. Esta é a segunda greve deste ano e dos poucos protestos registados na história secular da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.